Boa noite, o Jornal da Câmara está começando e você vai ver. Marcos da Silva realiza grande expediente e destaca melhorias para o trânsito. Eu tenho indicação também de três passarelas em pontos estratégicos da Avenida Brasil, justamente porque a gente tem que também pensar no pedestre. Lei de diretrizes orçamentárias começa a tramitar no Legislativo. No momento, ela está na COTC. A comissão deve se reunir na próxima semana para definir um cronograma de trabalho e escolher o relator do texto. O Fórum da Agenda 21 recebe homenagem do Parlamento Municipal pela primeira década de história. Representa o reconhecimento da importância do que significa nós buscarmos para Passo Fundo esta qualidade de vida. E significa que isto não é do poder público apenas, mas significa uma sociedade inteira envolvida. Agora, no Canal da Comunidade. Na última sessão plenária desta semana, o grande expediente foi realizado pelo vereador Marcos da Silva. Ele utilizou a tribuna para comentar um dos destaques do seu mandato, o trânsito. A pauta foi uma das prioridades do vereador neste mandato. Marcos da Silva enfatizou que sempre se comprometeu em buscar melhorias, tanto para motoristas quanto para pedestres. Primeiramente, o trânsito é um tema que eu tenho colocado em pauta na tribuna e que eu comentei lá no começo do meu mandato que eu seria incansável com essa situação se não houvesse por parte da administração investimentos no trânsito. Eu fiz uma indicação da pista preferencial para o transporte coletivo, que também contemplaria viaturas da Brigada Militar, carro do Corpo de Bombeiros e principalmente as ambulâncias. Junto a esta indicação, eu tenho indicação também de três passarelas em pontos estratégicos da Avenida Brasil, justamente porque a gente tem que também pensar no pedestre. O parlamentar também defendeu a importância da implementação de uma pista preferencial de ônibus na cidade. Ele destacou que um estudo técnico foi realizado e apontou a necessidade da obra. Foi contratado junto à cidade de São Paulo uma equipe de engenheiros em urbanismo, que eu já estou cansado de usar esse termo e falar isso, mas é uma realidade. Não sou contra o estudo, só que nesse estudo foi apontado a necessidade da implantação da pista preferencial no primeiro momento, que seria paliativa e logo ali adiante tem que sim ir em busca de recursos e criar um projeto para implantação do corredor de ônibus na Avenida Brasil. Hoje a Avenida Brasil, amanhã ou porque não hoje já a Presidente Vargas também está muito congestionada. Então só que foram gastos mais de meio milhão de reais com este estudo e na conclusão teve apontamento. Então o que me deixa entristecido, por que foi contratado a equipe para fazer o estudo da mobilidade rural e urbana e teve apontamento e não foi implantado. Então foi mais de meio milhão jogado fora. Então é nesse sentido. Então não contrata a equipe de estudo, porque o custo para a implantação de uma pista preferencial, tenho certeza que seria hoje uns 10% desse valor para se ter uma ideia. No espaço de honra da sessão, Marcos da Silva também falou sobre o cenário político municipal. Ele frisou a situação do PSDB com as pré-candidaturas e comentou que independente de situação ou oposição, manterá seu posicionamento. Houve um equívoco por parte do PSDB, não estou levando indo para o lado da maldade, da não filiação de mais de 10 pré-candidatos a vereador e a majoritária também, porque nos causa muita estranheza, porque o que estava a nosso alcance e o que a lei eleitoral nos pediu e pede para qualquer cidadão que pretende ser candidato numa eleição, nós fizemos o que estava a nosso alcance e nós se desfiliamos. Eu, particularmente, fazia parte do Partido Progressista, me desfilei no dia 31 de março, às 16h59, junto ao cartório eleitoral, e me filei junto ao PSDB às 16h45. No dia 1º de abril, informei à Câmara de Vereadores da minha mudança para o PSDB. Então, o que estava a meu alcance, eu não estou falando, isso é tudo documentado, protocolado, está na imprensa escrita, falada, filmada, nos jornais de Passo Fundo. O que me causou bastante estranheza é que no dia 3 de junho, a gente esteve junto ao presidente estadual, o nosso deputado federal Marquesan Júnior, em Porto Alegre, acertando o lançamento da candidatura própria e pura em Passo Fundo. E daí surge esse problema aí, e hoje o que me causa estranheza é que o PSDB já não tem mais candidatura própria, a majoritária. E a imprensa escrita e falada está divulgando que o PSDB já está na coligação da atual administração. Eu quero deixar bem claro, pode sim, amanhã, ou logo ali adiante, logo após a convenção do PSDB, isso tudo ir por água abaixo, porque o que decide hoje no nosso país, é um país democrático, e democracia vai para o voto no diretório e vence a maioria. Amanhã, isso pode não passar de uma mentira também de o PSDB estar com a atual administração e de repente ele estar em outra coligação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 já tramita na Câmara de Vereadores. No momento, ela está na Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. O presidente do grupo, Rui Lorenzato, explicou que a LDO fixa as metas e prioridades da administração municipal, além de estabelecer metas fiscais e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós temos agora na casa, estamos discutindo ela, ela traça uma diretriz dos investimentos que vamos ver, então, essa proposta do Executivo Municipal, quanto ele vai gastar em cada secretaria que nós temos aqui no município de Passafundo. Então, é uma diretriz das ações e dos investimentos. E a LDO, a Lei Orçamentária Anual, então, é mais no específico, ou seja, é onde vai ser gasto determinado valor em cada secretaria, onde vai ser feito, o que vai ser feito, qual o investimento, enfim, aonde vai ser gasto especificamente os recursos da Receita Municipal para 2017. O parlamentar também afirmou que a comissão deve se reunir na próxima semana para definir um cronograma de trabalho e escolher o relator do texto. A previsão é que seja realizada uma audiência pública sobre o assunto. Chegou a proposta da LDO nesta terça-feira dessa semana e, a partir de segunda-feira, nós estaremos, então, fazendo a primeira reunião específica com relação à LDO e, a partir daí, toda vai ser planejada uma tramitação dentro da Comissão de Orçamento Tomado de Contas, onde, primeiramente, estaremos definindo um relator. E esse relator, então, após fazer um cronograma do andamento da LDO, estaremos, então, definindo. Bom, estaremos fazendo uma audiência pública, prazo para a apresentação das emendas juntamente aos vereadores. Estarão, então, os vereadores dialogando com a comunidade e apresentando as emendas. Então, nós queremos fazer todo esse cronograma a partir de segunda-feira, nessa reunião que nós teremos, então, na segunda-feira que vem. Para que a gente faça todo um planejamento do trabalho a ser feito em cima da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que teremos que estar, realmente, prestando muita atenção na comunidade, onde elas estarão apontando, através da audiência pública, as emendas que serão recebidas por todos os vereadores. Essa é a tramitação. Teremos, aí, em torno de um mês para dialogar, para discutir o orçamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde nós percebemos, ali, em lendo apenas um pouquinho, aí já percebemos, então, um aumento na receita, né, passando para 512 milhões, então, né, passando de 540 para 612 milhões, a projeção da receita do ano de 2017. E depois do intervalo, você assiste a reportagem produzida na Solenidade, que homenageou o Fórum da Agenda 21. Na operação Balada Segura, aqui em Passo Fundo, o condutor é convidado a fazer o teste do tilâmetro, onde, se ele fizer o teste e não aparecer índice de álcool no aparelho, ele vai ser liberado. Se aparecer no aparelho um índice de até 0,33 miligramas, ele é autuado com a multa de R$ 1.915, mais a retenção da habilitação por, no mínimo, 24 horas, além de arrumar um condutor habilitado para levar o seu veículo. E se ele fizer o teste e aparecer um índice superior a 0,33 miligramas no etilômetro, além dessas penalidades, ele vai ser conduzido à delegacia de polícia, onde vai ter que pagar uma fiança, e se não pagar uma fiança, ele vai preso. O núcleo de agentes de casa de trânsito, o setor de educação para o trânsito, então deixa a dica, se beber, não dirija. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O judoca passo-fundense Alexandre Meneghini está na Turquia participando dos Jogos Mundiais Escolares. Este é considerado o maior campeonato de desporto escolar e conta com várias modalidades. As lutas de Alexandre estão marcadas para domingo e fica aqui a nossa torcida. O Ministério Público Federal, em Passo Fundo, prorrogou a seleção de estagiários para alunos do curso de Direito. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de agosto na Procuradoria do Município, que fica na rua Antônio Araújo, 720. Os selecionados vão receber bolsa de R$ 850, além de outros benefícios. O telefone para mais informações é o 3317-7400. E nesta semana, o Parlamento Municipal prestou uma bela homenagem ao Fórum da Agenda 21. A entidade completou recentemente a sua primeira década de história. O Fórum da Agenda 21 foi fundado, após decreto municipal, em 10 de julho de 2006, com o objetivo de discutir e planejar ações pensando no meio ambiente. Em Passo Fundo, atividades são desenvolvidas bem antes disso. E muitos projetos contam com o seu envolvimento. Por exemplo, a discussão sobre o plano de saneamento básico do município, com o cronograma de todas essas obras, com a criação do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, o plano municipal de gestão de resíduos sólidos, que mais recentemente foi entregue ao senhor prefeito Luciano. Mas também nós tivemos o plano de educação, uma discussão amplamente com a sociedade, o plano de mobilidade urbana, a recuperação destes diversos parques que nós temos, ele foi objeto de debate, discussão na Agenda 21 e também com o Executivo Municipal, mas também a discussão com o setor empresarial para trazer essa ideia, este conceito da sustentabilidade, que é importante nos desenvolvermos economicamente, mas de forma sustentável. A educação ambiental é um componente importante da Agenda 21 para discutir com a sociedade que todos nós devemos fazer o nosso dever de casa, desde a nossa casa, lá separando os nossos resíduos, até as atitudes nossas dentro das nossas empresas, dentro da administração pública, dentro das organizações sociais. Então, essas atividades permitiram com que a gente avançasse cada vez mais numa compreensão e que a Agenda 21 fosse uma realidade em passo fundo desde o que ocorre em 92, lá na Rio 92. Hoje, o Fórum da Agenda 21 é composto por cerca de 40 organizações e instituições da sociedade civil e poder público, tendo como entidade gestora o Instituto Menino Deus. Até por termos uma área de preservação ambiental, diga-se de passagem, a primeira municipal do estado do Rio Grande do Sul, dentro do espaço da escola. Mas, afora isto, como educandário, como uma entidade que se preocupa com a questão cultural e educacional, nós colocamos nosso nome à disposição como uma forma de pensarmos uma maneira de termos uma cidade com melhor qualidade de vida, de termos uma cidade sustentável, de termos ações que sejam economicamente viáveis e, ao mesmo tempo, que tragam um progresso equilibrado, sem que tenhamos com isto uma invasão à questão do sistema ecológico, o sistema ambiental, que precisa ser preservado e que nós, cada vez mais, aprendemos à medida que nos envolvemos e discutimos. A representante da Câmara Municipal no Fórum é a vereadora Cláudia Furlaneto. Ela também é a proponente desta homenagem. O momento importante é esse, 10 anos de instituição do Fórum da Agenda 21 local, aqui em Passo Fundo, onde desenvolve trabalhos maravilhosos na área do meio ambiente. A Câmara de Vereadores tem uma cadeira, então, na coordenação colegiada da agenda e, assim, não teríamos como deixar passar em branco uma data tão importante como essa para o meio ambiente da nossa cidade. Representa o reconhecimento da importância do que significa nós buscarmos para Passo Fundo esta qualidade de vida. E significa que isto não é do poder público apenas, mas significa uma sociedade inteira envolvida. Significa nós realmente termos pares para trocar. E isto é muito importante nesta fomentação de uma cultura de melhor qualidade de vida para Passo Fundo. E se o objetivo é contribuir para a construção de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, não podemos deixar de mencionar a parceria do Fórum da Agenda 21 com a nossa emissora. Quinzenalmente, você vê aqui na TV Câmara o programa Ecologia e Meio Ambiente. Nós já estamos com três anos com esta parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e a TV Câmara. Importante porque o projeto é do Comunicação, que é a comunicação, a educação ambiental, junto aos profissionais e aos veículos de comunicação. E essa parceria tem sido exitosa porque a gente tem abordado vários temas socioambientais para que a população tenha uma compreensão que, quando nós estamos discutindo a questão ambiental, nós não estamos falando só de água, nós estamos falando também das relações, nós estamos falando das questões sociais, do relacionamento entre as pessoas, da construção de políticas públicas. E tem sido fundamental a manutenção do programa Ecologia e Meio Ambiente porque ele está permitindo levar à população não só informações do que está ocorrendo, mas também do que elas realmente podem fazer como educação ambiental. E este é o programa que você vai assistir hoje aqui na TV Câmara. Os 10 anos da Agenda 21 também pautaram Ecologia e Meio Ambiente. A Agenda 21, na realidade, é uma das propostas mais importantes que nós temos dos documentos produzidos na Rio 92. A Rio 92 foi um evento muito importante, envolveu 179 países e o Sentinel dos Pampos esteve oficialmente nesse encontro, apresentando suas propostas. É importante salientar que antes da Rio 92, ocorreram muitas reuniões a nível de Brasil, a nível de estados e municípios, tentando produzir documentação para ser apresentado na Rio 92. E isso ocorreu em outros países também, tanto pela sociedade civil, os órgãos governamentais e também os segmentos representativos da sociedade. A ideia realmente era perceber os diferentes, os problemas que são comuns, porém eles são intensificados e com realidades distintas por classe social, enfim, regiões da cidade. E a ideia justamente era fazer com que esses diferentes se percebessem, sentassem para ver essa realidade comum, não é? E propor, que é o melhor, não é? Com as suas realidades, com os seus problemas. Então, ali foi exatamente em 2006 o decreto, a gente firmou posteriormente, em 2010, o qual traz hoje um formato que está o fórum e a própria Secretaria Executiva. A gente, na época, eu estava de presidente do Guardiões da Vida e, na época, nós vimos que o caminho, apesar de poder ter outras possibilidades, era termos um staff, vamos dizer assim, uma assessoria executiva que trabalhasse especificamente para alavancar os atores, não é? Fomentar a discussão, organizar agendas mesmo de trabalho. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Nós temos um novo encontro na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri